Música Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou investir dois minutos do nosso tempo para convidar vocês para fazer uma prática que eu aprendi em uma escola que se chama Schumacher College, na qual eu vou falar um pouquinho depois. Eu acho que essa prática ajuda muito a gente ter um momento de conexão e de presença com o que está sendo feito. Pode ser várias coisas, mas nesse caso a gente vai ter uma conversa. Então, essa prática é simples, porque a gente vai ficar dois minutos respirando e tomando um tempo para nós mesmos. Então, eu convido todos a relaxar, ficar tranquilo, assim, se soltar um pouco. E quem quiser fechar o olho, pode fechar. Eu, praticamente, acho mais legal fechando o olho, mas também pode ficar de olho aberto. E essa prática tem a ideia, então, de a gente prestar atenção na nossa respiração. Então, a gente vai, já podemos começar agora. Também vou me sentar aqui para fazer a minha prática também junto com vocês. E, então, durante esses dois minutos, vamos ficar prestando atenção na nossa respiração, sentindo um pouco como é que está o nosso batimento cardíaco, ver se a gente está com uma respiração acelerada ou devagar. Respirar fundo. Deixar soltar com tranquilidade. Vamos ficar um pouquinho quieto e relaxado agora, nesses próximos momentos. Então, com calma. A gente vai retornando um pouco à terra, ao nosso momento presente. E, só para compartilhar com vocês, eu acho muito legal esse tipo de prática. E é incrível como isso nos falta em nossas vidas, no trabalho, nas escolas, nas universidades e tal. Que é, basicamente, uma ideia de se conectar com o presente, com aquele momento, com o que está fazendo no agora. E, se tu for parar para pensar um pouco, vai ver que a maioria das filosofias de vida, o yoga, o budismo, o zen, várias culturas que já há milhares de anos pensam em como viver melhor, eles têm essa prática. Que é a da meditação, que é se conectar ao presente. Então, nessa escola que eu tive por um tempo, a gente fazia isso durante dez minutos, a cada início de cada aula, de uma hora e meia. Então, a cada momento a gente parava dez minutos, concentrava. E aquilo fazia um flow muito interessante de interação, de troca e também de fixação do conhecimento. Então, agora eu vou acelerar um pouco, porque eu sou acelerado e tenho muita coisa para falar. Eu vou tocar no meu ritmo. Eu estou aqui trazendo para vocês a minha experiência, que foi bastante intensa nesses últimos sete meses desse ano. A gente já está em julho. E, nesses últimos sete meses, eu passei três meses viajando para fora do país. Em boa parte, por causa dessa comunidade aqui, que se chama Global Shapers Community. Que é uma comunidade de empreendedores sociais. Que é uma comunidade internacional. Onde, se você for ver aqui, esses hubs estão espalhados no mundo inteiro. E cada um desses pontos é um hub que tem dez, quinze, vinte ou vinte e cinco empreendedores sociais. Desenvolvendo e pensando em projetos de impacto social local. Essa é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Que foi lá e resolveu trazer essa ideia de criar hubs de empreendedores sociais. E eles foram ajudando a fundar em cada área do globo. Aqui tem, no Brasil são quatro. Tem em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Eu sou o cara que fundei de Porto Alegre. E junto nesse, no Global Shapers de Porto Alegre, tem o Gabriel Gomes, do Shoot the Sheet. Tem o pessoal da Semente Negócios. Enfim, várias empreendedores sociais que já tem aí uma história de desenvolvimento local. E que basicamente ficam pensando em projetos para a cidade de Porto Alegre. Bom, por causa dessa comunidade, que é uma comunidade internacional. Eu tive várias viagens. Uma delas foi para Davos, que foi no Fórum Econômico Mundial. Que é o encontro anual do Fórum Econômico Mundial. Onde sim, lá estão a elite. O que é bom e ruim. Porque ao mesmo tempo é um encontro fechado. E realmente poucas pessoas podem entrar. Mas ao mesmo tempo é interessante que tu pode te conectar com pessoas como, enfim, Angela Merkel, Tim Brown, Bill Gates. E várias outras pessoas que são pensadores e pessoas que influenciam muito a economia atual no mundo. Lá tinha pessoas chinelas que nem eu, normais, que são empreendedores sociais, que não são ricos, milionários, nem nada. Mas que de alguma forma estavam fazendo alguma coisa diferente na sociedade. Como eu tinha outros 50 Global Shapers do mundo inteiro. Do Japão, da Rússia, da China, da Vietnã, da Chile, do Uruguai. E estavam lá falando sobre os seus projetos locais que faziam em seu país, em sua cidade. E também debatendo um pouco do que é esse novo momento social. Do que é essa nova economia que a gente está vivendo. E passando isso para as pessoas que tocam a velha economia. E a gente vai falar um pouco do que é a velha economia. Bom, então eu passei um mês lá e viajei, encontrei Global Shapers também de outros países. Fui para a Alemanha e tal. E em abril eu fui para Schumacher College. Essa aqui é uma das mais importantes escolas de economia sustentável. Onde eles têm essa ideia deles que é Transformative Learning for Sustainable Living. Então é esse tipo de aprendizado que ele é transformativo para tu viver uma vida sustentável. Uma vida que ela seja adequada em todos os sentidos, sociais, econômicos e ambientais. Então eu passei lá e também encontrei outras pessoas Global Shapers, conversei, tive várias trocas de ideia. E logo depois, agora faz duas semanas, eu passei um mês na Ásia. Onde eu fui convidado para fazer uma palestra sobre crowdsourcing e economias colaborativas em Singapura. E eu aproveitei para dar um pulo, já que estamos longe para caralho, 35 horas de viagem. Eu fui para o Japão e Coreia do Sul. Onde eu passei 10 dias mais ou menos em cada país. E aí eu encontrei também esses empreendedores sociais. E a gente ficou conversando várias ideias e tal. O que acontece? Após esse tempo de viagem e ficando fora, um pouco fora do país e dessa movimentação e tudo. Para mim ficou muito claro que não só no país, mas no mundo inteiro, a gente está passando por uma transformação. E a gente está vivendo hoje, exatamente hoje, uma economia que está em plena transição. Transição por quê? De um velho modelo, que é esse modelo mais hierárquico. Um modelo que ele tem a visão de extrair valor de uma comunidade, extrair valor do meio ambiente, extrair valor da sociedade, das pessoas. Para concentrar o valor em um local, em um grupo determinado de pessoas. E aí desenvolver economicamente aquele grupo. E aí essas pessoas que extraíram o valor do meio ambiente, da sociedade, da comunidade, eles vão decidir o que eles vão fazer com o dinheiro. Aí daí vem a filantropia, vem projetos sociais e tal, 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 tal. Isso é o velho mundo. O velho mundo onde, beleza, eu acumulo um monte de capital, um monte de dinheiro. Aí eu vou lá e construo uma escola e eu vou decidir que essa escola vai ser assim. As pessoas vão trabalhar dessa maneira e tal, 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 tal. Isso é uma velha economia. É uma economia hierárquica, onde não tem a colaboração, onde não tem o empoderamento, e sim a concentração de tudo que são os capitais, intelectuais, sociais, financeiros. Então, assim, a visão de economia em transição. Por quê? Cara, vamos olhar isso aqui. O que tem acontecido nos últimos tempos no Brasil? A gente olha esse poder social, esse novo momento de irrupção, de emergência de uma vontade muito reprimida. e que tanta coisa aconteceu nos últimos tempos. Olha um exemplo que ainda foi um pouco atrás, que foi aqui na cidade de Porto Alegre. Para quem é gaúcho, lembra? Eu acho que também saiu no país. Onde as pessoas foram protestar contra o quê? Cara, contra várias coisas. Contra a falta de transparência do governo, contra talvez o extremo poder que tem as parcerias de uma grande empresa, que nem a Coca-Cola, que é uma empresa que tem 710 mil funcionários, que faz uma parceria com a FIFA, e eles vão lá e determinam como é que vai ser o mascote, e aí botam uma camiseta da Coca-Cola no mascote. E por isso, talvez foram os grandes chamadores dessa confusão, e as pessoas que iriam botar abaixo e manifestar, tirando esse ícone, que tinha um logo de uma grande empresa, que talvez represente um pouco dessa visão hierárquica e concentradora. A gente também pode ver, nos últimos, recentes manifestações aqui, muitas grandes empresas. Aqui a gente vê Hyundai, Itaú, Kia, que são grandes empresas, e segundo algumas pesquisas, os patrimônios privados que foram mais depredados foram de grandes empresas. Por quê? Não sei. Mas talvez, talvez, porque essas grandes empresas representam a ordem econômica mundial, representam como têm sido tocadas as coisas. E também, queira ou não queira, ela está muito conectada com a universidade de hoje. Porque a universidade de hoje, ela ainda está baseada na premissa de desenvolver pessoas que vão trabalhar nessas grandes empresas, que vão se tornar, então, funcionários, gerentes, diretores e tal. Então, hoje em dia, a gente ainda tem essa academia, ela ainda está muito baseada para a formação do mercado para a velha economia. Salvo, claro, a academia científica e tal, e aí talvez tenha um pouquinho de uma outra viés, mas a academia de modelos produtivos, de administração, design, arquitetura e tal, está muito nesse viés. Mostrando, assim, um pouco, e como essa comunidade é internacional, a gente conversa muito um com o outro. Eu tenho colegas que são da Tunísia, da Líbia, a gente tem um grupo que fica discutindo, e eles ficam postando fotos e problemas que estão acontecendo. Cara, isso não foi só no Brasil. A gente teve a Primavera Árabe em 2011, e agora, de novo, está surgindo esse novo padrão de manifestações em todos os países, e a gente vê que é muito parecido, cara. São pessoas na rua, de forma auto-organizada, porque não tem um líder, mas sim as pessoas lá, cada um trazendo o seu manifesto, o seu placar, a sua ideia, dizendo assim, cara, isso está errado, eu quero mudar essa porra toda. A gente vê isso aqui também na Espanha. Espanha é um país que está sendo muito prejudicado com a situação econômica lá. A Espanha total tem 26% de desemprego, bateu há um mês atrás. Entre jovens de 18 e 26 anos, tem 50% de desemprego. Imagina, metade da população está desempregada. Aí é óbvio que as pessoas vão na rua. Por quê? Porque o governo talvez não tenha umas práticas abertas, transparentes, colaborativas, porque as empresas estão baseadas naquela questão de extração também de valor. Chile, outra questão. Lá também teve um movimento muito forte, uma manifestação enorme, mais específica sobre a questão da educação. O que eles queriam? Que a educação fosse pública de melhor qualidade. Por quê? Porque estava tendo um abrupto crescimento de escolas privadas que só entravam no mercado para fazer dinheiro. Fazer dinheiro e aquilo estava muito aberto, a qualidade do ensino foi lá embaixo e a coisa virou bagunça. Então as pessoas foram à rua, deu quebra-quebra, deu pau para isso. Isso acontece em todos os países. Turquia. Cara, Turquia é um dos países mais emblemáticos também nessa nova ordem de tentar instituir. E a gente vê aqui, eu botei específico essa máscara aqui, como a gente viu na rua essa máscara do vendetta e tal. Por que essa máscara? Vamos pensar um pouco. Qual é o meme dessa máscara? O que essa máscara traz para nós? Cara, traz um pouco do filme e também da literatura que fala de um cara que quer vendetta, que ele quer se vingar e quer retomar o que foi tomado dele, que é a ordem social e tal, e fazer a coisa diferente. Ele quer derrubar o Estado, ele quer derrubar as grandes empresas. Então, tanto que no filme e também na literatura que fala sobre esse cara, essa figura do vendetta, ele vai lá e toma o poder público, ele vai lá e toma a principal mídia de comunicação, que ela é super centralizada e ela decide como comunicar. e aí ele vai lá, toma e ele tenta refazer uma nova ordem social, uma nova ordem econômica. Então, a gente vê isso aqui acontecendo toda hora. E assim, é engraçado, mas em particular esses tipos de movimentos aqui têm acontecido nos dois últimos anos para cá. Por quê? Talvez porque a gente está vendo agora uma era da maturidade nas mídias sociais. Onde as mídias sociais não é só para ficar mostrando fotinho, como é que eu estou aqui, como é que eu estou ali, etc. Mas sim também mostrar coisas que estão acontecendo, problemas, se agrupar, reunir e discutir sobre coisas que as pessoas estão insatisfeitas. Por que isso tudo está acontecendo? De novo, pergunto. Um pouquinho mais para fundo ainda. Eu gosto de trazer esse artigo, ao qual eu aconselho muito que vocês deem uma lida. Não se preocupe que depois eu vou dividir a apresentação com o pessoal aqui, também vou twittar a apresentação, então vocês podem pegar. Mas enfim, esse artigo é só escrever social power forms. Só escreve assim no Google e vai sair esse artigo. Esse artigo é de 2011, ele é um artigo bem grande, mas muito interessante, que fala sobre esse novo poder social e essa vindoura revolução corporativa. E nesse artigo ele fala várias questões, mas uma delas é que a Primavera Árabe, que foi todos esses movimentos sociais que teve na Arábia e no Oriente Médio, foram possíveis por causa das mídias sociais, por causa da facilidade que as pessoas tinham de se agrupar e se organizar para fazer tal manifestação. E também fala muito da responsabilidade das empresas nesse problema social, nesse descontentamento social. Então eu não vou entrar a fundo nele, mas eu convido que vocês leiam, porque ele é um artigo muito interessante sobre toda essa visão. Ele mistura os problemas governamentais, problemas sociais, problemas privados de empresas e é bem bacana. Basicamente, para trazer uma síntese desse artigo, o que eles falam? A gente está vivendo uma era das pessoas empoderadas. Age of Empowered People. Essa era onde as pessoas hoje têm acesso e restrito a boa parte de informação de o que uma empresa está fazendo ou não. Eles podem conseguir monitorar o governo. A gente vê hackers que, como por exemplo, ônibus hacker, que é uma iniciativa de São Paulo, que são programadores que resolveram financiar coletivamente um ônibus para viajar pelo país e abrir dados públicos do governo que estão na internet. Dados que por algum motivo o governo não abriu. Eles vão lá, hackeiam o sistema, abrem e jogam no ar esses dados. Então, isso é o momento das pessoas empoderadas. Onde você, em rede, tem acesso à informação que hoje é muito fácil a chegar e a compreender o que está acontecendo no mundo. Então, a gente vê a Primavera Árabe 2011 e agora de novo acontecendo. Turquia muito forte, Tunísia, vários movimentos de novo vindo à tona. E a gente vê no Brasil também que, queira ou não queira, é um reflexo do que tudo já tinha acontecido. E nesse junho, de alguma forma, explodiu. Olha que legal, né? É muito parecido essas imagens e tal. Eu fiquei procurando um pouco no Google e puxei assim. Cara, é o povo tomando conta da cidade, do país. E é o povo se apropriando do que é dele, que é a sociedade. Porque a sociedade não existe sem o povo. E o que acontece? A verdade é que a sociedade, a economia, a ordem, ela acaba sendo regida por um grupo pequeno de pessoas. E é isso que eles estão lá reivindicando. É isso que eles estão reclamando. Então, assim... Ah, que pena que está... Mas eu acho que dá para ler aqui. Outros quatro pontos que o artigo traz, que talvez represente o porquê desse problema que está acontecendo social. Falta de autenticidade nos empreendedores, nas pessoas do governo, nos líderes atuais. Falta de transparência em todas as pessoas que desenvolvem projetos em grandes empresas e do governo, da política pública. Eles também convidam essas pessoas a serem justos em tudo que fazem, em cada ação que faz ter justiça, de pensar nos outros e ter boa fé. Boa fé naquilo que faz, naquilo que empreende. Ah, eu vou desenvolver esse projeto. Eu vou passar aquela lei. Eu vou tentar advogar por tal causa e eu quero ter boa fé. Boa fé para com todos. Não só para comigo ou para com a minha família ou com meus amigos. Então, assim... Trazendo mais para trás ainda uma coisa que eu acho fundamental. Que é a visão de sustentabilidade. Quem conhece o conceito de triple bottom line, levanta a mão. Ó, legal. Tem uns 15% da plateia ou 20% que conhece. Esse é o conceito mais importante da sustentabilidade. Aqui é basicamente os três pilares. É triple bottom line. São os três pilares da sustentabilidade econômica e social. E aqui para resumir, eu trago para vocês aqui esse diagrama, esse gráfico que dá uma visão bem geral do que é. Qualquer tipo de negócio, projeto, que tu for empreender, ele tem que ter harmonia entre essas três partes aqui. Que é as pessoas, o planeta, o meio ambiente e o lucro. Por quê? Porque se deixar de pensar em uma das partes de forma harmônica, ou seja, vou realmente pensar no lucro, vou realmente pensar no planeta e realmente pensar nas pessoas, e pensar de forma harmônica, ou seja, partes iguais para cada uma, e aí que está a visão do triple bottom line, eu vou conseguir angariar uma coisa que é a sustentabilidade ao longo do tempo. Por quê? Basicamente que é o seguinte, se eu vou lá e desenvolvo uma empresa que ela dá lucro, e ela protege o meu ambiente, porque eu faço reforestamento ilegal, só que eu estou cagando e andando para as pessoas, o que acontece? Em algum momento as pessoas vão ficar putas e vão protestar, em algum momento vai tomar uma lei processual, em algum momento alguma coisa vai dar errado. Mesma coisa que nesse momento do planeta. Se eu faço uma empresa que dá lucro, todo mundo que trabalha é feliz, as pessoas estão felizes, estão bem, têm liberdade, etc., mas eu estou destruindo o planeta. De novo, tu vai ter forças do ecossistema que vão ser em algum momento contra ti, e a tua sustentabilidade vai estar em risco. E assim, é incrível, existem vários CEOs do mundo que nunca ouviram falar de triple bottom line, e que não pensam no conceito de sustentabilidade nas suas tomadas de decisões. Então, isso é um pouco do que é o conceito de empreendedorismo social, do que é esse conceito da nova economia. É uma economia que ela pensa de uma forma mais ecossistêmica do que egocêntrica. Para isso eu gosto desse gráfico que um futurista suíço, chama Gern Leonard, ele fez, que fala assim, a gente está transicionando de uma economia que ela é egocêntrica para uma economia ecocêntrica. Onde o centro da minha energia, o centro da minha atuação, o centro do meu objetivo, ele é o ecossistema. E por que eu vou buscar agora se entrar no ecossistema, ao revés de se entrar no ego, ou no meu redor e nos meus pares próximos? Porque no fim, está todo mundo conectado. No fim, a gente sai na rua, a gente respira o mesmo ar, a gente toma a mesma água, as águas dos mar são as mesmas, a natureza é a mesma. E essa visão, a visão mais interessante de sustentabilidade é quando tu consegue compreender a Terra como um único ser vivo. Aí existe a Gaia Theory, que é a teoria de Gaia, de entender todo o nosso planeta Terra como um ser vivo, onde todos esses seres são interdependentes. Então assim, é interessante a gente lembrar, e agora estou trazendo assim slides para a gente ficar pensando e enfim, refletindo, e para a gente tomar decisões quando a gente for desenvolver o nosso negócio, quando a gente for entrar nas empresas, enfim, quando a gente for tomar decisões de projetos e de o que a gente vai fazer na sua vida, de lembrar, importante, a natureza humana não é uma máquina. Então não tem como a gente pensar em projetos ou botar pessoas para trabalhar de forma mecânica, onde eu quero, eu vou decidir os objetivos e eu vou jogar lá os objetivos e as pessoas vão ter que me entregar ao final do mês. E eu vou ler o relatório dela e eu vou remunerar essa pessoa segundo o que ela me entregou daquilo que eu pedi para ela. isso é uma máquina, entendeu? A máquina, eu vou lá, eu programo ela e me traz. Isso está errado. E infelizmente, ainda, 80, 90, 95% das empresas no mundo têm essa visão de o ser humano como máquina. o ser humano, ele tem um sistema operacional e esse sistema operacional, qual é que é? Ele é o amor, o amor que tu tem pelas pessoas, o amor que tu tem pela tua mãe, o amor que a tua mãe tem, teu pai tem por ti, pelas pessoas que tu ama, pelos namorados, namoradas, pelos seus amigos e esse amor nos move, esse amor pelas pessoas, pelos animais, pelo nosso animal de estimação, isso é uma coisa que nos move, a paixão, isso tem a ver com o amor. De novo, quando a gente está na empresa, quando se fala em amor, ah, falar em amor na empresa, os caras acham que é piegas, acham que é ripongagem, acham que é o quê? Não, o amor é uma coisa muito importante, essa visão do humano, que é um ser humano amoroso, que é um ser humano que quer o bem do outro e tu realmente tentar buscar o bem do outro, é uma questão muito importante que foi esquecida hoje na economia e nas nossas grandes empresas. O sistema operacional também é interessante de visualizar que tem, ele busca, o ser humano de alguma forma busca essas palavras aqui que eu acho interessante, que é oportunidade. Ele quer ter oportunidade de fazer novas coisas, ele quer ter essa liberdade, liberdade para usar as oportunidades que aparecem na vida dele. Então, tu encher de regra um departamento e os caras só têm que fazer isso e tal ao final do mês, tu está tirando oportunidade e liberdade, que são coisas que nos movem, que nos fazem feliz. Empoderamento. O humano também busca muito esse empoderamento, ele gosta de sentir empoderado. E que interessante é quando a gente consegue num grupo de pessoas empoderar outras pessoas e fazer esse fluxo mais interessante. Mutualismo. O que é mutualismo? Na biologia, mutualismo é tu viver em reciprocidade com outro organismo vivo e essa relação ser boa para os dois. É mutuamente boa. Então, de novo, essa relação, ela tem que ser mutuamente boa. Se eu estou num lugar trabalhando, se eu desenvolvo uma empresa que ela é melhor para mim do que para ti, eu não estou tendo mutualidade na relação e, por sua vez, eu não estou sendo sustentável no negócio que eu estou desenvolvendo. aí depois vem também independência, que é essa questão que está muito relacionada à liberdade, então eu poder ter independência, poder realizar tal projeto meu e depois trazer para outras pessoas. Saúde, óbvio, a questão de saúde mental, por exemplo, que a gente fez aqui. É comprovado que várias questões de meditação e tu parar para respirar, cuidar da tua respiração faz muito bem ao cérebro, faz muito bem a estresse, ansiedade, depressão, que são os maiores sintomas que a gente tem hoje na sociedade e nos consultórios de psicologia e psiquiatria. E beleza, sim, todo mundo gosta de beleza, todo mundo gosta de chegar em casa, ter uma casa legal, todo mundo gosta de olhar para fora da janela e poder olhar talvez uma árvore, talvez um lago, talvez ver algum sol, alguma coisa, isso é muito importante. E o que acontece? Hoje, na sociedade, como ela vai industrial, ela quer levantar prédio de concreto, tocar lá em cima, foda-se o urbanismo, foda-se o bem viver das pessoas e vai tocando, entendeu? Sem pensar no que é feito o sistema operacional humano. E aí, assim, sobre decisão e indecisão, indecisão e indecisão, a gente acaba tendo uma sociedade enferma, que é o que a gente tem visto nos protestos. Por isso, eu trago a visão desse cara, que, enfim, é um dos fundadores da Schumacher College, que é o E.F. Schumacher, que foi um economista na década de 70, 80, e ele trouxe uma visão muito bacana e escreveu esse livro que se chama Small is Beautiful, onde ele fala da importância de entender que sistemas pequenos, especialmente entre seres humanos, são muito mais sustentáveis do que grandes empresas, grandes conglomerados internacionais, da era da industrialização. Então, ele traz aqui algumas ideias. Uma economia baseada no paradigma do crescimento e da busca da riqueza é, por definição, sustentável. E assim, vamos pensar as grandes empresas. Todas as grandes empresas que a gente conhece são exatamente baseadas nisso aqui, no paradigma do crescimento. Se eu não cresço, os caras crescem e me tomam. E todo o ecossistema de empresas da velha economia está baseado nesse sistema. Isso é um ciclo vicioso negativo. E, por sua vez, também da riqueza, da busca da riqueza. Então, eu preciso ser rico, eu preciso ganhar dinheiro e mais dinheiro e aí, quando eu ganho 5 mil por mês, eu preciso de 10, quando eu ganho 10 ou 15 e assim vai até o infinito. Se todo mundo pensa assim, é insustentável, porque tu vai ter que extrair valor para tu concentrar valor contigo mesmo. Outra coisa legal, as pessoas só podem ser elas mesmas em pequenos grupos. Isso é muito interessante. Realmente, quando a gente trabalha em uma empresa que tem 10, 15 pessoas, tu conhece pessoas, aí tu consegue ver aquela questão mais humana, mais bacana entre a relação das empresas. E outra frase importante que ele fala, se a atual economia fomenta desigualdade, alienação e morte espiritual, então devemos começar de novo. Esse é um livro muito interessante para se estudar. Aqui, quem conhece o diagrama de Paulo Barã, levanta a mão. Olha, muito pouca gente. Esse diagrama aqui é um diagrama muito importante, porque ele foi escrito, é um trabalho científico de um cara chamado Paul Barã, que foi desenvolvido em 1964, a pedido do governo dos Estados Unidos, para estudar a resiliência de comunicação entre os centros de informação militar dos Estados Unidos em caso de uma guerra atômica. Basicamente, para resumir, a gente tem pouco tempo, esse diagrama aqui demonstra três padrões de comunicação. Padrão centralizado, padrão multicentralizado ou descentralizado e o padrão distribuído, onde todos os pontos se conectam uns com os outros. Aqui nem todos estão representados, mas a verdade é que eles sim são todos conectados e se fosse fazer, quase ia ficar preto esse diagrama, mas é a ideia de peer-to-peer, onde a relação é direta e eu posso conectar com qualquer pessoa sem ter que passar por outra. E isso foi um dos principais teoremas que deu início à internet. Algumas pessoas falam que isso aqui é a mãe da internet. Por quê? Porque é comunicação distribuída e eu posso conectar a ti sem passar pela prefeitura de Porto Alegre e tu pode comunicar com todo mundo. Isso é para dar um distribuído. Trazendo essa visão, eu tirei foto dessa obra de arte lá em Londres, o cara fala assim, everything is connected in life. Tudo está conectado na vida. Sim, essa é a visão da interdependência. O que é a visão da interdependência? É a gente entender entre si e acordar que nós dependemos um do outro para viver e ter qualidade de vida e ser feliz. Não existe uma vida totalmente independente onde eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Não, a gente vive em um ecossistema, a gente vive em sociedade. Explicando um pouco da questão da relação de internet e talvez um pouco por que da emergência desses novos movimentos sociais. Antes, a gente tinha uma internet que se chama Web 1.0, onde tu tinha um grande núcleo de informação espalhando para milhares de pessoas. Então, é a era da internet onde só pode ler. Hoje, a gente vive a era da internet Web 2.0, onde milhares de pessoas conectam com milhares ou milhões. É peer-to-peer, é a era do user-generated content, onde eu vou lá e gero conteúdo e na hora todo mundo está acessando esse conteúdo. E por isso, hoje, a gente está vivendo uma era de poder social, de poder distribuído. Hoje, tendo essa visão de que a gente está vivendo uma era de distribuição de poder, de conexão, peer-to-peer, interação, não faz mais sentido eu basear a minha estratégia de negócios na competição, mas sim na colaboração. Por quê? Porque a gente está todo mundo conectado. E se eu conseguir trazer uma cultura de negócios, uma cultura de uma comunidade, expressar isso de uma forma transparente, autêntica, ser justo e ter boa fé, vamos dizer, trazendo um pouco da visão, naquilo que eu estou trazendo para essas pessoas e colocar isso na web ou divulgar isso na web, mesmo que seja uma coisa física, aí sim eu vou ter muitas pessoas que vão colaborar, vão trazer junto comigo forças de capitais intelectuais, financeiros, sociais e vão montar uma coisa nova para mim e desenvolver uma coisa interessante colaborativa. É interessante trazer aqui que fala que 50% das organizações vão ter morrido até 2020. Por quê? Porque a gente está nessa transição específica. Isso aqui é um dado do NETF, que é o New Economics Foundation da Inglaterra. E eu acho interessante mostrar esses gráficos aqui que é o seguinte, esse aqui é o padrão de organograma de 95% das empresas no mundo. A gente está transicionando, é até interessante essa relação que eles fazem com a natureza, para um padrão mais diverso, mais emergente, diferente, e talvez indo para um padrão totalmente dinâmico, totalmente orgânico, aonde eu tenho liberdade em fazer várias coisas, em me conectar com outras empresas, em pensar em como colaborar e etc. Aonde eu não fico atrelado à propriedade intelectual e fecho ela, mas sim abro para me beneficiar do poder da colaboração que vai ter com isso. E para trazer um pouco da experiência minha, isso foi o que aconteceu com a Engage. Eu vou contar aqui em um minuto o caso da Engage. A Engage é uma empresa, para quem não conhece, ela é uma empresa de tecnologia para inovação social. A gente cocriou o Catarse, a gente desenvolveu junto o Nós Você, que é uma plataforma de crowd learning, de aprendizado colaborativo, e outras plataformas interessantes de tecnologia que, de certa forma, empoderam as pessoas através de tecnologias na internet. O que é? Esse aqui é o grupo de pessoas, que nove dessas pessoas eram fundadores, e nós, em outubro do ano passado, a gente resolveu virar a chave e dar a todo mundo o poder de ser sócio. Então, todo mundo no fim era sócio, não tinha nenhum chefe, não tinha líder instituído, e sim a liderança era participativa e orgânica, e todo mundo, então, podia decidir, tomar decisão sobre que projeto trabalhar, sobre quanto ia ganhar, o salário não tinha, existiam sim um objetivo em comum que é usar o poder da internet para dar poder às pessoas, e com isso entender quais são os clientes que gostariam de trabalhar conosco, a gente forma a equipe e a gente decide a própria equipe de cinco, dez pessoas quanto cada um vai ganhar. Isso é um padrão mais orgânico. Sim, existem desafios, isso aqui é diferente, isso aqui é uma forma bem de economia moderna e diferente, mas são desafios que são interessantes de se ter, são desafios mais humanos, são desafios mais ligados a esse novo momento. Eu tenho pouco tempo e eu ia falar sobre economia colaborativa, mas eu acho que vocês já estão vendo muito essa parte de que o acesso é mais importante que a propriedade, a gente está vendo isso em produtos, em carros, Airbnb, que é o maior hotel do mundo hoje, onde as pessoas dão acesso à tua casa e aí tu tem um fluxo financeiro, bike sharing, de bicicleta, tools sharing, de ferramentas que se dividem, então, a gente está passando desse paradigma do século XX onde o crédito era mais importante para a reputação, reputação que eu tenho na web e ela me dá acesso e abre portas para que eu tenha aquilo, a comunicação, a publicidade e agora o que importa é a comunidade que eu crio a minha interação e relacionamento com a comunidade, que era antes da propriedade individual para a propriedade compartilhada, o acesso compartilhado e uma era do hiper consumismo para uma era do consumo e colaboração, consumo colaborativo. O Quirk, passando também rápido, esse aqui é uma plataforma na web, é Quirk.com, ali ó, Quirk.com, onde as pessoas podem colaborar e desenvolver design e co-branding de um produto só, então, eu vou lá e jogo uma ideia, eu sou só um pensador, eu gostaria de ter um microfone que é feito de bambu e tem um chip open source que é feito em Singapura e eu boto lá a ideia, aí vem um cara que é engenheiro de material e fala, cara, eu sei como desenvolver esse bambu e tal, e aí vai fazendo co-branding e tal e ao final, tu ainda joga na comunidade, a comunidade vota se esse produto é legal ou não, as pessoas do Quirk ajudam a finalizar esse produto e tu faz um crowdfunding, ou seja, um financiamento coletivo daquele produto que foi co-criado e aí, esse produto não foi feito ainda, foi só feito protótipo e aí as pessoas vão lá, vendem ele no site e aí começam a produzir. Então, em termos de sustentabilidade, isso é uma visão muito interessante e cada vez mais a gente vai ver plataformas, e produtos sendo feitos dessa maneira. Para explicar um pouco do que a gente, alguns projetos que a gente fez, a Matéria Brasil, ele é uma plataforma online, crowdsource, ou seja, que as pessoas que trabalham com materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental, elas podem subir lá as características, fotos, e aí, então, a Matéria Brasil é um acervo digital dos materiais de baixo impacto ambiental, para quê? Para fomentar o uso desses materiais mais responsáveis, socialmente e ambientalmente, entre arquitetura, entre engenharia civil e todo tipo de grande empresa que desenvolve produtos e desenvolve construções legais e grandes. Por causa disso, a gente desenvolveu o Minio, que é um projeto em conjunto com o Catarse, que é essa plataforma de financiamento coletivo, com a Engage e com a Matéria Brasil, o Minio, que é uma plataforma como o Quirk, que é de colaboração, de troca, de cocriação de produtos, e essa plataforma, ela só usa materiais de baixo impacto ambiental, então quem quiser depois pode acessar, é minio.co, é bem interessante, vocês podem botar ideia de vocês lá, e pode ser uma ideia qualquer, de um controle, pode ser de uma cestinha para bike feita de fibra de coco, eu que estou morando no Rio de Janeiro, quantas fibras de coco saem ali e acabam sendo feitas, nada é feito com aquela fibra de coco e poderiam entrar num processo e desenvolver produtos interessantes com aquilo que está sendo rejeitado, em vez de você botar concreto, polímeros, usar petróleo, plástico, etc. Bom, o Catarse, eu acho, quem conhece o Catarse aqui, levanta a mão, quem doou grana para, fez doação para o ENERG que foi financiado, levanta a mão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, enfim, o ENERG levantou, foram 15 mil reais no Catarse em 30 dias para ajudar na produção desse evento que está acontecendo aqui, isso o que é? É colaboração, é as pessoas entendendo que, puxa, eu quero que aquilo aconteça, eu vou fazer parte daquilo e vou doar e vou fazer aquilo acontecer, cada vez mais a gente vê isso, e nos Estados Unidos, só para dar um exemplo, existe o Kickstarter que é o maior, no último ano o Kickstarter levantou 380 milhões de dólares em financiamento coletivo, foram mais de 2 mil filmes financiados, mais de 10 mil projetos de artistas lá, e aqui no Brasil está seguindo essa onda, cada vez mais a gente vê o Catarse já conseguiu financiar em torno de 8 milhões e meio de reais e cada vez crescendo. Eu vou trazer aqui um vídeo do Catarse que é do projeto que eu acho o mais interessante projeto que passou no Catarse, minha visão, só segura um pouquinho antes de botar, que é um vídeo sobre um artista de rua, ele é um cara que é grafiteiro, e claro, ele grafita em lugares permitidos e tal, o nome dele é Mundano, tem 25 anos, tem a nossa idade, eu tenho 29, você também deve ter entre 20 e 29, e ele basicamente é um cara que está muito na rua e fazendo arte na rua e conhecendo a galera, e ele viu que tinha uma comunidade que eram os catadores de lixo, os caras que levam carroça, que eram basicamente marginalizados da sociedade, e os carros passavam e buzinavam, xingavam o cara e etc e tal, então era uma comunidade que estava meio que à parte e não estava reconhecida como humano ali, e ele pensou, cara, o que eu posso fazer com o meu potencial, com a minha arte para ajudar essa comunidade, então aí ele botou o projeto Catarse e eu vou passar esse vídeo que mostra o que foi feito no projeto. Hoje em São Paulo, segundo dados oficiais, são geradas 18 mil toneladas de resíduos diariamente e apenas 1,2% é encaminhado para reciclagem. Se São Paulo ainda não se afogou em seus próprios resíduos, é porque é um trabalho quase invisível de cerca de 20 mil catadores de materiais recicláveis. A CIDADE NO BRASIL O Pimpe Maica Roça tomou as ruas de São Paulo e pela primeira vez muita gente teve contato com os catadores de materiais recicláveis. Foi um dia histórico. Estávamos reconhecendo nesses agentes marginalizados a importância de seu trabalho, não apenas para as ruas, mas para toda a sociedade. Esse projeto é justamente a junção de uma arte marginalizada que é o grafite com o catador que é um agente marginal, transformando a arte, chamando, aproximando as pessoas, fazendo esse papel, a gente vai transformar eles de agentes marginais para agentes ambientais, que já são, mas a gente vai dar esse reconhecimento. Desde 86 nessa luta e nunca tivemos um privilégio como esse de hoje aqui para nós, catadores de papel, estar aqui sendo homenageado e nossas carroças sendo reformadas. Quantas vezes nós perdemos ela na rua que a prefeitura passava, levava nossas carroças embora e nós ficávamos atados sem ter como trabalhar. Tinha que arrumar outra para a nossa sobrevivência de novo. Eu vim aqui justamente para ter mais visibilidade, não só para mim, para os outros amigos carroceiros, que tem muitos que não veio porque estão trabalhando. Hoje eu tirei o dia para vir aqui, mas se eu não tivesse vindo aqui, justamente eu estaria na rua trabalhando para conseguir manter minha família com dignidade, entendeu? Porque muitas vezes o cara olha assim e fala, pô, esse cara aí está sujando a avenida, está atrapalhando o trânsito, mas não sabe que eu estou limpando a cidade, estou ajudando com isso a manter minha família. Porque a vez nós, muitos catadores e catadoras, somos invisíveis para a sociedade. O evento mostra que na pintura dos nossos carrinhos, nas condições melhores de trabalho, mostra qual a importância do papel do catador e da catadora para o meio ambiente. Está dando uma visibilidade e uma dignidade para o catador. Sabemos que a carroça é uma versão humana. ele tem 15 minutos, vocês podem botar depois no Google e botar Pimp My Carroça Vimeo e aí no próprio YouTube também tem. Aí vocês vão olhar esse vídeo que é muito interessante e explica esse projeto. Só para trazer um pouco a visão, cara, esse projeto é colaborativo, ele é de arte, ele é social, o cara teve a ideia de querer ajudar essa comunidade, ele juntou outros artistas porque ele pintou ao final, ele pediu trinta e poucos mil reais e levantou sessenta e cinco mil reais e outros artistas vieram e colaboraram e ajudaram e ele pôde remunerar outros artistas, ou seja, ele gerou um valor compartilhado imenso. Trazendo rápido aqui, eu assim, eu fui um cara que estudei administração na PUC, depois fiz pós e tal e é incrível como a gente na faculdade e na universidade, na academia, a gente tem pouco contato com arte, quem estuda administração e marketing e tal é muito pouco contato. E a arte é uma coisa que sensibiliza o humano, que nos dá uma visão além do alcance, que nos torna mais humano, super humano e faça com que a gente tenha uma visão muito mais interessante. E é por isso que eu trago essa frase aqui que é a arte não existe apenas para entreter, mas também para desafiar o pensamento, provocar novas ideias e novas realidades. É isso que a gente precisa, novas realidades, novas economias, novos projetos, novas empresas. Então, na apresentação vai ter, eu ia entrar um pouquinho mais porque eu gosto muito de cinema, eu estudo cinema também como amador, mas eu ia falar sobre alguns filmes importantes na história do cinema, mas aqui tem o Lanote do Fellini, tem Strojak do Herzl, que são filmes muito legais, esse aqui é o sétimo selo que é do meu diretor preferido, Ingmar Bergman, então eu gosto de trazer um pouco dessa arte também. Blade Runner, quem viu Blade Runner, levanta a mão, ficção científica, esse aqui é um dos filmes mais importantes de ficção científica do caralho, esse filme. Fear in Los Angeles, Caché, do Hanecki, que é um grande diretor, Easy Rider, um filme fantástico de 69, que fala sobre conta cultura, fala sobre as pessoas que estão cagando para o momento que está acontecendo nos Estados Unidos e querem mudar o sistema, e é fantástico. Apocalypse Now, 2001, O Desenho Espaço, Doctor Strange Love, quem viu esse filme Doctor Strange Love, levanta a mão. Cara, esse filme é fantástico, esse é um dos melhores filmes que tem do Kubrick, eu aconselho muito, é um filme fantástico. Bom, enfim, ligado um pouco ao nosso tempo para não ficar muito viajante, eu trago esses filmes que trazem um pouco da visão e falam do que eu tenho falado aqui, e sobre esses momentos que têm acontecido, sobre os problemas que tem e quais são as possíveis soluções, enfim, são elucumbrações artísticas que trazem muito valor e ideias. Um deles é The Corporation, um filme de 2003, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse filme, porque fala como ocorrem as decisões de negócios nas grandes corporações. Quem se importa é um filme de 2011 de uma diretora brasileira sobre empreendedorismo social no mundo, muito interessante. Inside Job, quem viu Inside Job é um filme muito interessante, um documentário, ganhou prêmio, Oscar e tal, vale a pena também entender a corrupção e malandragem de grandes sistemas e a quebra de 2008 que afetou todo o sistema. The Economy of Happiness, também é um filme muito interessante que fala também sobre empreendedorismo social. E aqui, que também tem muito a ver com o que a gente viu antes, com a questão do vendetta e esse meme que está rolando, que são os filmes, um deles é Occupy Love, que veio há muito pouco tempo, agora foi lançado há três meses atrás, interessantíssimo, fala no movimento Occupy. Também teve esse aqui, The Pirate Bay Away from Keyboard, que é o filme que fala sobre o Pirate Bay, que é, enfim, os caras que quiseram chariar, compartilhar, conhecimento, vídeo, música, arte, e destruíram, praticamente destruíram toda a indústria de fonoaudiológica, que é uma indústria super extrativista, que fez um império gigante extraindo o valor dos músicos e artistas. E hoje em dia, essa indústria quase quebrou e tem que se renovar e se recriar. E ainda tem esse livro que é We Are Legion, que também fala esses movimentos, essas manifestações e tal. Eu praticamente acho o vídeo uma coisa muito interessante porque ele é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, que às vezes em dois minutos você consegue ter uma visão bem clara de tudo. Trazendo esse artista aqui, Ai Weiwei, chinês, quem conhece esse artista Ai Weiwei? Esse cara é foda, ele é um chinês muito importante, ele é um cara que faz arte simplesmente para contestar o que o governo está fazendo, a situação econômica na China e etc. E existe um filme dele recente também, em 2011, eu acho, Never Sorry. Fala sobre a vida dele e a arte dele. É do caralho esse vídeo, vale a pena ver. Olha que loucura nessa foto, ele mandando tomar no cu a praça lá de Pequim, mais importante, que coisa, ele foi preso já, enfim, óbvio, porque o cara é um cara que pensa diferente. Aí, esse cara, JR, quem conhece, o JR, levanta a mão, esse é um dos mais importantes, vivos artistas contemporâneos, ele é francês, e ele faz da arte dele transformação social. Isso aqui, é na favela de Rio de Janeiro, acho que é a favela da Conceição, uma coisa assim, onde ele foi lá e pintou, e botou, colou assim, retratos de pessoas que são líderes de comunidades ao redor do mundo. Então, ele foi viajando, passou cinco anos viajando o mundo inteiro, conheceu vários líderes, pessoas que faziam a diferença na sociedade, e ele falou assim, cara, eu vou botar as pessoas pra olhar umas pras outras no mundo inteiro, e eu vou fazer isso de uma arte. Então, ele foi lá no Rio, passou um ano no Rio, conhecendo as pessoas, jogou isso aqui, pintou, e é lindo, porque é gigante, você pode ver de super longe essa fotografia. Aqui também, em uma favela na África, onde o trem passava, olha que loucura, o trem tá passando, o cara bota ali um adesivo e forma os rostos e os olhos das pessoas. Olha que viagem essa arte, né? Aqui, mesma coisa, também na favela do Rio, o mesmo trabalho, ele pegou e colocou olhos, olha que interessante a visão do cara, ele colocou vários olhos, essa aqui não é uma foto tão boa, tem outras fotos que eu não consegui achar, mas ele colocou vários olhos, que é adesivos e tal, que ele cola nas favelas aqui, nas casas, que é o quê? É a favela olhando pra ti. Então, olha que viagem, olha que interessante essa arte que ele faz, essa visão. E é interessante como o artista e a arte, hoje, contemporânea, tá tocando esses problemas sociais. Então, muito obrigado pela atenção. Esse é o meu Twitter, nesse Twitter eu tweeto coisas sobre essa palestra, eu não tweeto besteira e tal, tento não tweetar besteira, e eu também vou tweetar a própria palestra toda, num link pra baixar. Então, por favor, fique à vontade de seguir e qualquer pergunta tem meu e-mail embaixo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos